Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Fiz esse vídeo rapidinho aqui só pra mostrar dois projetos usando aquele carimbo caseiro que eu mostrei no vídeo anterior. E pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam acompanhar. Fiz até alguns testes. E os projetos são esses aqui. Fiz um background, né, à frente do cartão, com esse carimbo. Esse aqui, no caso, é outro carimbo que eu tenho, que é da Lillipop, e esse aqui também. O Scrapbook by Tummy, que tem essa flor de Natal, flor Ponsettia. E usei esse aqui, ó, Boas Festas, pra ambos os projetos. O nome, pra quem se interessar, é Kit Flor Natalina. Agora, se você não tiver, você pode usar um recorte de papel de scrapbooking. Fiz também essa tag. Vocês podem perceber que o plano de fundo também foi feito com esse mesmo carimbinho. Essa flor eu já ensinei, vou deixar na descrição o link. E é isso. O YouTube, ele tem desativado os comentários por razão desconhecida por mim. E eu fiz esse vídeo aqui só pra dar um oi. E desejar um feliz feriado a todos. Hoje é dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Que vocês tenham um dia abençoado. E fiquem com Deus. Muito obrigada por assistirem. E até a próxima. Bye!